oi pessoal estamos aqui no parque eu e o kevis e é um parque a gente nunca foi aqui em utah se chama lagoon e espero que vocês me ouçam porque hoje estou gravando o vlog com a minha gopro e esse parque é legal porque tem parque de diversão tem parque com a russa e coisas assim mas também tem uma parte de parque aquático então eu estou de maior aqui embaixo mas agora a gente está indo lá comer e depois vamos nos divertir a gente vai tentar filmar pra vocês quando é tudo mas tipo quando a gente vai na montanha russa porque as minhas expressões faciais não tem preço gente o dia está ótimo hoje na que é porque ontem estava chovendo toda a semana da feia e o verão está quase acabando então a gente tem que fazer muitas coisas legais semana que vem a gente vai estar aqui a gente vai fazer mais coisas legais ainda e a vida é muito legal é legal e aí a gente vai estar aqui a gente vai estar aqui a gente vai estar aqui a gente vai e aí e aí eu tenho pena que taxa então eu pensei que ia morrer mas essa foi super boa e eu gostei muito tipo eu geralmente tenho pena que taxa quando é aquelas que fazem assim mas essa foi muito legal então eu vou fazer meu blog essa é bastante radical a gente não pode aparecer no seu blog também que não é porque você estava falando é não queria interromper não foi super legal tipo porque na fila eu fiquei falando pra Melissa eu vou morrer eu vou morrer porque eu nunca tinha ido numa que pendurava eu sempre sento na cadeira sabe não penduradas pernas assim mas foi muito tranquilo essa eu falei pra Melissa se eu não gostar mais de nenhuma eu vou ficar aqui o dia inteiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Gente, eu quase morri nessa Eu babei, vocês viram né Tipo, eu babei e meu óculos caiu Assim, tipo, do meu lado E eu peguei, velho Eu sou muito ninja Tipo É mais tenso do que parece Nunca vá naquela Música 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 E aí Don't clir... Open your eyes, Thomas! Open your eyes! 5, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 1 Tchau. Tchau. A gente se separou do grupo agora porque eles queriam uma montanha russa nova. Tu vai usar banheiro? Não. E tipo assim, era uma hora de espera. Então a gente decidiu, nós aqui, em outras coisas enquanto eles ficam na fila basicamente. E daí, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha isso. Esse eu não vou nem me dando mil dólares. Quer dizer, talvez, talvez. Mas enfim. E daí a gente acabou de sair daquela coisa, daquela cadeira que eu mostrei pra vocês. E eu tenho média altura, então teve uma hora que a gente parou. E eu pensei que eu ia morrer, mas eu consegui me segurar pra não passar mico. E é isso aí. E agora a gente vai em várias outras montanhas russas. Tchau. 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 na GoPro agora, mas eu não faço a mínima se eu me gravei, porque eu ficava, tipo, assim. Então eu espero que eu tenha gravado pra vocês verem. Mas, tipo, eu acho que eu fechei meu olho, 90% tem porquê. Tô muito tonta, tô muito tonta. Grava um pouco a montanha desse lado. É, deixa ele gravar pra vocês verem. Tipo, intenso, intenso. Eu tava falando pro Kevin que eu acho que eu vou chamar o meu vlog de eu sendo zumbi, porque, com certeza, todos os meus vídeos na montanha-russa devem ser eu, tipo. E aí 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 O Kevin O Kevin tá indo na última montanha-russa Que é essa daqui E aí Eu não quis ir porque tá vendo essa parte Desse muro Alto É um É tipo um elevador E daí depois começa a montanha-russa E tem tipo três loops e coisa assim E eu fui numa montanha-russa com dois loops e eu já quase morri E eu tô cansada também, blá blá Espero de verdade que vocês consigam me ouvir aqui Mas enfim Então é isso pessoal por hoje Espero que vocês tenham, sei lá Se divertido um pouquinho E se vocês vierem em Utah Esse é um parque muito legal pra mim E não deu tempo de eu ir No... Na parte de Water Park Na parte de Parque Aquático Porque eles fecharam muito cedo E daí a gente jantou E não deu tempo só E daí eu fiquei meio triste Porque eu queria muito, muito, muito ter ido Mas a Julia vai estar aqui semana que vem Então eu quero ver se eu consigo ir com ela E ir num parque aquático Não esse, mas num só de parque aquático E também... Eu sem querer quebrei a case A capinha da minha GoPro Que eu fiquei um pouco triste Tipo eu tava voltando no banheiro E... Só caiu assim no chão Foi meio bizarro E daí quebrou a parte de baixo aqui Então eu tenho que comprar outra Mas... Ainda bem que tava só... Que já tá no final do dia Então... Eu não ia filmar mais nada eu acho Então é isso aí Então é isso Não esqueça de comentar, curtir, compartilhem E... Se inscreva no canal se você não é inscrito E tchau 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 Tchau